No Tag de Volta aí galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos trazer um vídeo aqui mostrando os melhores gols aí, os melhores momentos de Rafael Santos Borré. Um jogador que está sendo cotado para estar jogando no Imortal Tricolor aí no time do Grêmio. Então, por isso que a gente vai estar trazendo e mostrando os lances, porque tem gente que não conhece ele de fato. Então vamos trazer aí o centroavante de 25 anos, jogador do River Plate, o jogador que fez gol no Grêmio inclusive lá em 2018. Tirou uma onda, tirou uma onda, mas vamos lembrar que ele era jogador do River Plate, estava entusiasmado com aquilo, com o gol que ele fez, do jeito. Cara, eu acredito que se ele estiver no Grêmio ele vai tirar onda também se jogar contra outros clubes. Então eu acho que é do estilo dele e eu estou tentando, cara, me acostumar aí com essa resenha do jogador e tentar ver com outros olhos aqui. O cara é um ótimo jogador e se for agregar no Grêmio, cara, ele vai vir com muita raça, muita garra e vai agregar bastante valor ao time do Imortal, beleza? Mas antes, galera, de começar o vídeo, eu quero lembrar a vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. E dessa vez eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, o aplicativo, tá galera? Que tem muita gente que não conhece o aplicativo de fato e eu vou estar aqui mostrando para vocês. Primeiramente, vocês vão ver que tem uma tela ali que divide algumas opções, né, com o início, jogos, seguindo e perfil. No início, vocês vão ver que vai ter, como eu já selecionei, né, alguns times e campeonatos, vai aparecer as principais notícias relacionadas a esses campeonatos que eu marquei. Em jogos, eu vou ver os jogos principais dos times e campeonatos que eu estou seguindo. Série B, Série A, Premier League, Champions League, Libertadores e tudo mais. Vai ter uma aba de assista, onde vocês vão poder assistir os jogos da Bundesliga, que é a liga alemã, e também os jogos da Ligue 1, que é a liga francesa, né? A liga aí com PSG e companhia. Aqui embaixo, a Ligue 1, Uber Eats, que vai ter aqui, ó, PSG e Montpellier. Vai ter esse joguinho em 5 horas da tarde, dá para ver. Clicando em todos os jogos, vocês vão ver todos os jogos que tem no mundo todo, galera. Isso mesmo, todos os jogos que tem no dia, amanhã, depois da manhã, para vocês acompanharem em tempo real. E em seguindo, vocês vão selecionar ali um time, uma seleção ou mais times que vocês querem acompanhar de fato aí, receber notificações de jogos, de notícias e tudo mais. E abaixo, competições. Eu selecionei ali, ó, Brasileirão Série A, Mundial, Interclubes, Libertadores, Gauchão, Copa do Brasil. Mano, muita coisa. Então, baixa aí. Tá de graça, o link tá na descrição. Então, não perde tempo, baixa logo, que vocês vão estar ajudando o canal e vocês vão estar aderindo aí um aplicativo top e de graça. Tanto para Android, como para iOS, o iPhone. Fechou? Então, bora para o vídeo. Vamos assistir aí os lances de Rafael Boré. Bora pro vídeo. Vamos ver, então, esse jogador. Lembrando que ele é um jogador, ele é um centroavante, mas um centroavante mais, como é que eu posso dizer assim, mais articulado. Um jogador mais de movimentação. Um jogador que, além de ser um jogador diário, ele também consegue jogar bastante pelos cantos para buscar jogo, para fazer drible, para... Cara, olha aí, ele sai por trás da marcação. É um jogador de muita movimentação. 25 anos, novo e com muita qualidade. E é um dos principais jogadores aí do River Plate. Vou trazer mais algumas informações aí sobre o Boré, tá? No Grêmio, tá? O que temos até hoje. Cara, outra coisa que a gente tem que falar sobre o Boré, tá, manos? A gente tem outra coisa para falar sobre ele. Então, ele tem um valor alto, tá? O Boré tem um valor alto. Ele não é um jogador barato. Ele não é um jogador que vai ser fácil para o Grêmio trazer. Muito longe disso. Ele é um jogador que, cara, praticamente pede aí um salário, um salário equivalente a mais ou menos um milhão de reais por mês. Então, o Grêmio teria que se coçar aí para trazer. Mas eu vou dizer, galera, eu acho que o Grêmio deveria, assim, investir num jogador de nome de fato, né? Um jogador que sabe que tem potencial. É um jogador bom, um jogador que conhece a Libertadores, vencedor. E, mano, a gente já pagou mais de um milhão por Diego Tardelli. Por que não pagar por Boré, né? Antes eu estava bem meio cético aí com a questão do Boré, por ele ter feito gol no Grêmio. Ele ter sido um jogador que tirou onda. Mas, cara, é do futebol, né? Tirar onda e tudo mais. Ele não chegou a desrespeitar, não chegou a ofender ninguém. Foi só uma onda, uma corneta, né? Uma flauta do futebol. E acho que é válido. Acho que é válido, sim. Acredito que ele jogando no Grêmio, ele vai fazer isso se ele jogar de fato aqui. Ele vai tirar onda. Então, eu acho que eu me precipitei aí de ter criticado quando eu ouvi o nome dele para vir para o Grêmio. Tá, gurizada? Então, a gente tem que ter, sim... A gente tem que ter uma... Uma confiança no jogador. Porque ele é um jogador rápido, muito articulado, como eu já falei. Bate bem na bola. É um jogador muito... Tem muito reflexo, né? Muito ligeiro aí nos ataques. Então, é um jogador que é importantíssimo o Grêmio ter no elenco. Lembra que a gente tem hoje o Turin. A gente tem hoje o... O Diego Souza. Mas o Grêmio precisa de um outro centroavante aí. E de um perfil diferente do Turin e do Diego Souza. São jogadores mais centralizados, né? Olha isso, mano. Deixa eu só trazer a informação aqui que a gente tem, por enquanto, sobre o Borré, tá, gurizada? Que o Borré, ele tem 25 anos. É um dos destaques do River Plate. E apesar de ser um jogador que o Grêmio gostaria de ter no seu elenco, é um jogador caro, mano. É um jogador de valor muito alto, com certeza. Um jogador que vai pedir aí um milhão de reais por mês. É um jogador que ele tem. Ele tem mercado na Europa, obviamente. Mas é aquela coisa. Se ele não tiver propostas de clubes tão bons lá na Europa, provavelmente o Grêmio teria uma grande possibilidade de trazer ele por ele querer, de fato, jogar num time que ele possa ser campeão, mais uma vez, dos Libertadores aqui no Brasil, aqui na América, né? E o Grêmio, ele sabe que é um time que tá sempre brigando, tá sempre lá no topo, tá sempre nas cabeças. Então, é um jogador que pensa em ser, em alavancar sua carreira cada vez mais. E se ele não for, de fato, pra Europa, ou pra China, ou pra qualquer outro país, ele pode, sim, estar jogando aqui no Grêmio. É um jogador que tem extremo potencial de jogar no Imortal Tricolor. Beleza? Gurizada? Rafael Santos Morré é um jogador que tem o nome, sim, citado na lista do Grêmio. É um dos jogadores cotados, porém, o que temos de informação também é que ele pede luvas de 65 milhões de reais, reais, tá? E o salário de 1 milhão de reais por mês. Eu não sei se o Grêmio investiria tanto num jogador como esse. Não sabemos até qual certo ponto desse valor de 65 milhões, de fato, ele pediu, de fato, né? Se realmente esses 65 milhões não baixaria, se o Grêmio pagasse um pouco menos ou fizesse algum outro tipo de negociação. Mas o fato é, o nome de Morré é citado, sim, nos bastidores do Grêmio. É um valor alto, mas se o Grêmio trouxer esse jogador, a gente tem certeza que é sucesso garantido. Tem futebol, é vitorioso, é um jogador novo e tem muito potencial pra ganhar ainda mais títulos do que já ganhou aí pelo River Plate. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui, se inscreva no canal, Marizada, deixa aquele like, isso fortalece demais. Um forte abraço, falou e fui!